Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os pontos positivos e negativos que eu senti utilizando as boxbreads. Pra quem não sabe, no mês de agosto eu fiz, ou melhor, fizeram as boxbreads no meu cabelo e aí eu tava devendo esse vídeo pra vocês, de sentar aqui e trazer esse feedback do que eu senti, do que eu achei que foi bom, do que eu acho que não é tão bom assim. Lembrando que aqui eu tô trazendo pra vocês a minha opinião. Até mesmo antes de fazer as boxbreads eu pesquisei muito sobre, na verdade eu já tava pesquisando isso há bastante tempo, há mais de ano, Então eu pesquisei muito sobre, eu vi muitos vídeos também. Cada pessoa que usa, cada pessoa que faz tem uma opinião diferente, claro que em alguns pontos assim é meio que unânime, mas é muito questão pessoal do que você vai sentir quando você faz, da sua sensibilidade, com peso, com material também. Então é totalmente de pessoa pra pessoa e caso você já tenha feito e não concorde com algum ponto que eu falar aqui, tá tudo bem. Como eu acabei de dizer, cada pessoa é uma pessoa. Então todos os comentários serão muito bem-vindos aqui embaixo, contanto que haja respeito e educação. E se você tá aí louca pra fazer boxbreads, mas estava esperando o meu feedback, a sua espera acabou, então se você está ansioso por esse vídeo, já vai deixando o seu like, que é muito importante pro crescimento aqui do canal. E se você é novo ou nova por aqui, comenta pra mim aqui embaixo como foi que você chegou aqui no canal e saiba que tratamos sobre o conteúdo de beleza no modo geral. Então aproveita pra se inscrever e marca no sininho pra receber a notificação todas as vezes que entra um vídeo novo. Lembrando que os vídeos aqui do canal entram todas as quartas e domingos, às 7 horas da noite. E se você quiser ficar um pouquinho mais perto, me acompanha lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, tudo patinete. Eu fiz uma listinha aqui pra vocês, não se preocupem que ela não tá muito longa, mas aí eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou dizendo uma coisa positiva e uma coisa nem tão positiva assim, pra ficar mais equilibrado. E começando com um motivo bem positivo, é a versatilidade de você fazer as boxbreads. Você pode fazer da cor que você quiser, do tamanho que você quiser, do estilo que você quiser. E isso é muito legal. Às vezes a gente tá meio assim, pra baixo, não tá se sentindo tão bonita, tão à vontade com o cabelo que a gente tá no momento. Seja por qual motivo. Eu mesmo, eu já queria fazer isso há muito tempo, mas alguns motivos me impediam. Então assim, na primeira oportunidade que eu tive, que eu tava meio enjoada da minha cara, na verdade eu ainda estou. Aí eu fui lá e, opa, este é o momento. É o momento de me ver, era um pouquinho diferente. E quem não viu, fazendo as minhas boxbreads, tem vídeo aqui no canal, por sinal tem uma playlist das boxbreads. Então eu vou deixar o link aqui nos cards e no box de informações também. Agora um motivo nem tão legal assim, é o tempo que a gente precisa destinar para fazer essas boxbreads, né? As minhas começaram por volta de umas nove e pouca da manhã e terminou ali por volta de uma e pouquinha da tarde. Mas se a gente parar pra pensar, qualquer mudança capilar requer um tempo. E eu não tô falando nem da transição capilar, né? Que a gente sabe que pode demorar bastante tempo. Mas se a gente resolver cortar o cabelo, então a gente tem todo aquele processo do corte com o cabeleireiro. Se a gente resolver descolorir o cabelo, tem ali o momento da descoloração, do tonalizante, da cor, né? É tudo meio que demorado. Então assim, de mais a mais, tudo demora. Mas dependendo do estilo das tranças que você fizer, dependendo do modelo das boxbreads, a moça que trançou meu cabelo, ela falou assim que já ficou oito horas trançando, doze horas trançando. Eu não me imagino ali sentada e alguém trançando meu cabelo. Sério, muito demorado, muito demorado. Eu acho que não tem uma coloração que demore oito horas pra ficar pronta? Eu acho que não. O segundo motivo super positivo é que você acorda pronta para um evento. Sim, você acorda pronta para divar porque o seu cabelo está impecável, tá super arrumadinho. Principalmente ali, antes de você ter lavado as suas boxbreads, né? Porque daí pode começar a fazer um pouquinho de frizz. Mas assim que você faz as boxbreads, o seu cabelo, gente... Eu acordava com um cabelo impecável. Então, caso você tenha feito BC há pouco tempo e o cabelo não tá aí, você não tá se encontrando, é uma excelente alternativa. Ou então, se você tá muito atribulada, né? Tem muitas coisas no seu dia e não tá tendo tempo pra cuidar do cabelo, precisa acordar e já sair, as tranças são uma ótima alternativa. Porque realmente, gente, assim, você não precisa fazer nada, nada. Você deita, acorda e tá maravilhosa, tá impecável. O segundo motivo negativo que eu encontrei é a adaptação. Porque, afinal de contas, nem tudo são flores. Você tá achando que vai acordar linda e maravilhosa, mas não vai ter aquele período de adaptação? Está muito enganada. Tudo vai depender do estilo das tranças que você fizer, vai depender do peso que elas têm, da quantidade de material, do material que você utilizou. No meu caso, foram utilizados três pacotes de jumbo e eu pedi tranças mais grossas e mais longas. E era a primeiríssima vez que eu tava fazendo. Eu, né, nunca imaginava como seria ter aquilo tudo na minha cabeça. E assim, gente, tava pesado, tava pesado. Sim, e bastante. Se você fizer tranças muito longas e muito grossas, pode dar uma atrapalhada na hora de você dormir. No meu caso, eu não me arrependi do resultado final, de como que eu fiquei. Eu adorei, eu adorei, mas se eu fosse fazer novamente, agora que eu já sei como é que é, eu faria mais leve, porque me incomodou muito o peso, tava muito pesado. E é claro que incluindo aí na adaptação, você pode ter, sofrer do couro cabeludo coçando, você pode também ter o couro cabeludo sensível, e aí você só vai saber depois que fizer. Então, no meu caso, eu senti o meu couro cabeludo muito sensível, depois de ter tirado. Assim que eu tirei, ou melhor, no momento em que eu estava com o cabelo, tranquilo, beleza, não senti nada. Depois que eu tirei, que eu fui lavar o meu cabelo, pra vocês terem uma noção, eu não conseguia tocar no meu couro cabeludo de tão sensível que ele tava. O meu couro cabeludo, ele não ficou machucado, não fez ferida nem nada. Eu acho que mais por causa do peso, sabe? Por ter algo que não existia ali do dia pro outro. Então, o meu couro cabeludo, ele ficou muito sensível, muito sensível. Eu lembro que a primeira vez que eu lavei o cabelo, eu fiquei massageando assim tão devagar, porque mal conseguia tocar no meu couro cabeludo. O terceiro motivo super positivo é que é um processo reversível. A gente pode desfazer as box braids a hora que a gente quiser, e pelo motivo que a gente tiver, porque, né, afinal de contas, vai de cada um. Eu mesmo, antes de fazer, antes de passar pela experiência, eu já sabia quanto tempo que eu ia ficar com as box braids. Então, assim que eu coloquei, eu já sabia que dentro de X dias, eu ia desfazer todas as tranças. Se você quer fazer, mas tá com medo de se arrepender, ou então bateu uma saudade do cabelo, ou, sei lá, precisa utilizar o cabelo pra alguma coisa, fica tranquila, porque você pode simplesmente desmanchar as box braids e o seu cabelo vai voltar ali como ele era antes. E a gente sabe muito bem que nem todos os processos cabelísticos são reversíveis, né? Por exemplo, se você decide cortar o cabelo, ou usar, fazer um corte diferente, se ficar ruim, o cabelo não vai crescer de uma hora pra outra, não adianta querer colar o cabelo, a gente vai ter que esperar o cabelo crescer todinho de novo. Aí, às vezes, também você quer descolorir o cabelo, quer ficar super loira, e aí o cabelo estica, o cabelo que é cacheado ou creio, tipo, acaba esticando. E, assim, não dá, sabe? Não vai ter cronograma que faça esse cabelo voltar à estrutura de um cabelo virgem novamente. Então, existem processos que são... que uma vez feitos, a gente vai ter que, né, esperar o tempo, deixar crescer de novo. Terceiro ponto negativo, a manutenção. Você precisa, né, se você optar por ficar com essas tranças mais tempo, você vai ter aí que desembolsar alguns reais pra poder fazer a manutenção. A não ser que você mesma saiba fazer as boxbreads no seu cabelo. Aqui no YouTube eu encontrei vários vídeos ensinando a você mesma fazer as suas boxbreads. Então, se você sabe, aí você vai também saber fazer a manutenção. Mas, caso você não saiba, aí você vai ter que ir em busca de uma profissional. E os dois últimos embates de pós e contra boxbreads são um pouquinho polêmicos. Mas, antes de eu falar sobre esses dois tópicos, eu quero saber se você já fez boxbreads no seu cabelo, e como é que foi essa experiência pra você. E comenta pra mim aqui embaixo quais foram os pontos positivos e os negativos que você achou. E o último ponto positivo e negativo de utilizar as boxbreads é sobre os cuidados com o cabelo, os cuidados que a gente tem com o nosso fio. De um lado positivo, o cabelo tá envolvido ali naquela fibra, ali naquele material. Então, ele tá protegido dos danos externos. E aí, quando eu falo danos externos, a gente fala do calor, do sol, do vento, enfim, né, desses danos que o cabelo sofre no dia a dia. Então, o cabelo tá ali dentro daquele material, protegido. Mas, em contrapartida, a gente não consegue cuidar do nosso cabelo. E a gente vai fazer a higienização desse material. No meu caso, eu utilizei o Jumbo, como eu disse pra vocês. Então, eu iria fazer a higienização desse material e do meu couro cabeludo apenas com o shampoo. E eu já trouxe um vídeo aqui pra vocês com o Beabá de shampoo. E a gente sabe que o shampoo, além de higienizar o nosso cabelo e o nosso couro cabeludo, ele também acaba tirando coisas importantes do nosso fio, que a gente tem que repor com uma máscara e depois a gente tem que fechar a cutícula do nosso fio com um condicionador, né? Então, quanto mais tempo você fica com as Box Breads, maior vai ser a sua necessidade de higienizar o seu couro cabeludo, que é muito importante fazer essa higiene. E aí você vai estar somente utilizando shampoo atrás de shampoo e atrás de shampoo. E aí a sua cutícula do cabelo vai abrindo cada vez mais, vai perdendo vitaminas, vai perdendo a hidratação, vai perdendo os óleos. E você não pode repor nada disso por causa do material. Então, no meu ponto de vista, eu não ficaria realmente com as Box Breads durante muito tempo, porque eu sei das necessidades que o meu cabelo tem e eu sei do aspecto que eu gosto que ele se mantenha, do aspecto saudável. Então, por esse motivo, eu não ficaria com as Box Breads por muito tempo mesmo, porque eu sei da necessidade que tem dos cuidados com o cabelo e eu gosto muito disso. Então, esse foi o meu feedback pra vocês utilizando as Box Breads. E eu sei que talvez surja a questão do crescimento capilar e queda capilar. Afinal de contas, eu tenho histórico de alopécia, que já tem vídeo aqui no canal, tem uma playlist aqui no canal contando um pouquinho sobre isso e sobre o meu tratamento também. E aqui eu vou dar pra vocês o que a ciência diz. Não é uma questão de opinião, é questão de comprovação científica. Não há comprovação científica que diga que você colocar um peso no seu cabelo, então colocar as Box Breads, vai fazer o seu cabelo crescer mais. O crescimento capilar, os fatores que envolvem o crescimento capilar, são de dentro pra fora. São questões de saúde, são questões de genética, são questões de alimentação, são questões de vitaminas, são questões hormonais. E não de você colocar um peso no seu cabelo, isso vai influenciar no crescimento dele. se vai crescer mais ou vai crescer menos. Muito pelo contrário. A ciência diz que se você colocar um peso no seu cabelo, essa tração durante muito tempo, e se esse peso for muito grande, pode levar à queda do fio. Pode levar até mesmo a uma alopécia. A minha dermatologista, ela me indicou que eu fizesse, quando a minha alopécia, ela tivesse controlada, que eu não colocasse muito peso nos cabelos aqui da frente, e que eu ficasse com essas box breasts por pouquíssimo tempo. Então, eu tomei todos os cuidados devidos. E eu frisei pra ela, né? Eu perguntei, tá, e essa questão de o cabelo crescer ou não crescer? E ela foi muito clara comigo, dizendo que não há comprovação científica de que o cabelo cresça mais rápido, porque você está com as tranças, porque você está com essa tração ali no seu cabelo. Muito pelo contrário, o cabelo pode cair. Então, tomem cuidado com a quantidade de cabelo que vocês pegam, né, na hora que o profissional ali está fazendo, pra colocar junto com o material que vocês estiverem fazendo. Então, tomem cuidado pra que essa mecha não seja muito fininha, porque senão vai ser uma mecha fina, segurando um peso muito grande. E também pra que não fique super apertado, né? Porque quanto mais apertado tiver ali a sua trança, maiores são as chances desse cabelo quebrar e desse cabelo cair. Então, eu acredito que era isso. Não esquece de me acompanhar lá nas redes sociais, Facebook e Instagram, TudoPate Neves, e de se inscrever aqui no canal. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri